Voltamos ao vivo pra todo o Brasil, eu quero convidar você a ligar, participar, sugerir, mandar sua opinião por e-mail mulher.com.org.br ou ligue pra gente, operadora 19 38719620. Eu tenho alegria e satisfação de receber agora no nosso cantinho de bate-papo o médico oncologista, o doutor Paulo Pisão. Doutor Paulo, muito obrigada pela presença. A gente sabe que a agenda de médico é sempre lotada e o senhor conseguiu um tempinho pra esclarecer as dúvidas e orientar os telespectadores aí do Brasil inteiro que nos assistem. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Doutor, quando uma mulher, um homem, uma pessoa recebe a informação do câncer, seja ele qual for na família, acaba sendo em primeiro momento um susto, um choque. E depois, hoje, graças a Deus, a gente tem aí um tratamento, quando diagnosticado no começo é muito mais fácil o tratamento em relação ao colo de útero, no caso das mulheres. Existe uma incidência, uma estatística? Quantas mulheres no Brasil têm esse problema? Olha, o câncer de colo de útero, na verdade, é um problema de saúde pública mundial. A Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, ela tem uma estimativa de que, a cada ano, cerca de meio milhão, 500 mil mulheres, aproximadamente, são diagnosticadas como novos casos de câncer de colo de útero. Meio milhão? Meio milhão, em todo o mundo. E, infelizmente, o número de óbitos é mais ou menos 250, 270 mil mulheres em todo o mundo. No Brasil, as estatísticas do Instituto Nacional do Câncer, fala-se, de acordo com dados de 2008, entre 18 mil e 19 mil novos casos de câncer de colo de útero todo ano. Ou seja, a cada ano, 16 a 18 mil? 18 mil a 19 mil novos casos. E, na realidade, nós temos aí um número de óbitos, infelizmente, na casa, entre 5 mil e 6 mil óbitos, dados do Instituto Nacional do Câncer, mais recentes. Então, é um problema de saúde pública, é um problema que afeta, principalmente, regiões do globo de menor desenvolvimento. Então, América Central, América do Sul, África e, principalmente, algumas regiões da Ásia. No Brasil, existem regiões brasileiras, doutor, com maior incidência? Essa é uma pergunta muito importante, né? Como a gente, quando vai discutir vários temas, a gente percebe que o Brasil é um país de realidades diferentes, dependendo da região. Para você ter uma ideia, na região norte, o câncer de colo de útero é o mais incidente, está em primeiro lugar. Calcula-se aí uma estimativa de 20 casos para cada 100 mil mulheres. Isso é considerado um número alto. Em regiões, para você ter uma ideia, de países desenvolvidos, esse número está em dois, três casos para cada 100 mil mulheres. Então, para a região norte, que é uma região onde realmente é um problema mais sério, nós temos essa alta incidência. Então, varia isso na região sudeste, centro-oeste, nós temos o câncer de colo de útero como segunda maior incidência. Na região sudeste, os registros atuais mostram como em terceiro lugar. Então, varia realmente de cada região. Quando a mulher apresenta o câncer de colo do útero, ela tem alguns sintomas, doutor, que ela já pode até ficar com aquela desconfiança, procurar um médico ou só exames clínicos no consultório? Olha, infelizmente, na fase ideal do diagnóstico, a doença passa imperceptível, que seria a fase inicial. Já na fase da doença avançada, o paciente pode ter sangramento, pode ter um corrimento alterado, que logo chama a atenção da mulher. Pode ter cólicas, porque a doença avançada, o câncer, o tumor maligno, a característica dele é crescer de forma invasiva e destrutiva. Então, esse tumor que começa na região do colo do útero, começa a comprometer órgãos adjacentes, da própria pelve feminina. Então, começa a dar sintomas, pode ir até alterações intestinais, porque está havendo uma compressão de um tumor volumoso. Então, muitas vezes, um sintoma que nem parece estar relacionado à área ginecológica, é o que vai levar a paciente a procurar o médico. E essa doença está avançada e vai ser diagnosticada, então, infelizmente, numa fase de tratamento muito difícil, de controle muito difícil. Doutor, como é que as mulheres podem prevenir o câncer de colo de útero? Há como prevenir? Olha, a maior... nós podemos dividir o seguinte, a estratégia de prevenção primária começa com boa educação, né? Para ser sincero, o que o seu programa está fazendo aqui, que é divulgar a informação, os fatores de risco. Hoje, o principal fator de risco para o câncer de colo de útero é a infecção pelo papiloma vírus. Está associado à vida sexual promíscua, com muitos parceiros, a não utilizar o preservativo, a camisinha. Então, a boa educação, principalmente já com o jovem, com a menina, estimulando a uma atitude, um comportamento sexual responsável, saudável, né? Isso é fator primordial, né? Existe também, logicamente, muito conhecido já o Papa Nicolau, né? Que é importante, recomenda-se que a mulher, até três anos depois da sua primeira relação sexual, faça o primeiro exame, né? Ou aos 21 anos, o que acontecer primeiro, tá? E com que frequência esse exame o Papa Nicolau deve ser feito, Doutor? Olha, a frequência depende um pouquinho do resultado, né? Quando você colhe o Papa Nicolau, qual que é a intenção, né? É examinar as células que são colhidas daquela região do útero, né? Eu vou até abrir um parênteses, Doutor, desculpa interrompê-lo, mas a gente tem uma imagem para mostrar para o pessoal de casa. Às vezes, é difícil quando a gente ficar falando de regiões, né, Doutor? Então, a gente vai colocar uma foto para você entender direitinho como é feito esse exame do Papa Nicolau, né? Da onde é retirado essa secreção para esse exame, aonde fica, então, o colo do útero, o ovário, as trompas, para você, mulher, entender, né, como é que funciona o seu corpo aí dentro. Então, a gente tem a imagem ali. Como mostra a imagem, a gente costuma dizer que o útero, né, ele tem esse formato piriforme, né? O formato de uma pera, né? O colo do útero é justamente aquela região de estreitamento, inferior, né? Essa é a região onde pode aparecer, então, o câncer de colo de útero, né? Então, como eu disse, na doença inicial, o tumor está localizado só nessa região mais estreita, inferior, da imagem que vocês estão mostrando aí para os telespectadores. Quando afunila ali, né? Exatamente. A doença avançada, sem controle, infelizmente, vai progredir, vai comprometer o corpo do útero, que é essa região superior, mais volumosa, né? E pode, sim, se disseminar através do paramétrio, comprometer trompa, ovário e até outros órgãos dessa região. Ela avançando, ela pode comprometer todos esses órgãos que a gente está vendo nessa foto. O Papa Nicolau é aquele exame onde, em geral, o ginecologista, né? Ele colhe células dessa região da abertura inferior ali do útero, né? As técnicas variam desde a passagem de uma simples espátula. Hoje, se preconiza também o uso de uma escovinha, que pode aumentar, vamos dizer assim, o número de células colhidas, a eficiência do exame, né? E você me perguntou com que periodicidade o exame deve ser feito. Então, depende do resultado. Quando se faz a análise dessas células, se há uma forte suspeita de células já transformadas, de células malignas, né? Aí há necessidade, talvez, até de complementar o exame com a colposcopia. Mas uma das condutas é repetir o exame, por exemplo, em seis meses, para ver se não vai haver, realmente, uma progressão de uma célula displásica para uma célula maligna, né? Na mulher que tem um resultado normal, né? Aí, dependendo, mais uma vez, da classificação, da celularidade, do resultado do papanicolau, o intervalo ideal gira em torno, dependendo do caso, de um ano até dois a três anos, dependendo se é um exame totalmente normal, se não há figuras ali de células suspeitas, se não há infecção pelo papiloma vírus, né? Se não há sinais de infecção pelo papiloma vírus. Então, de forma generalizada, eu diria para você que a periodicidade do exame pode ir de seis meses, né? A cada seis meses, em casos em que há uma suspeita importante de que possa estar havendo uma malignização das células, né? Até dois a três anos naqueles casos em que não há essa suspeita iminente. Perfeito. Doutor, eu queria aproveitar o seu conhecimento. Então, assim, a prevenção, o exame, o papanicolau é importantíssimo para as mulheres. Indispensável. Porque aí, se tiver alguma coisa errada, esse exame já vai detectar e o médico daí vai pedir outros exames, né? Mais específicos para, se for no caso do câncer do colo de útero, do útero já tentar tratar no comecinho da doença. Eu estou sabendo também, doutor, em relação à vacina. Muitas pessoas, talvez, ainda não ouviram falar, ouviram falar de uma maneira muito superficial a vacina que ajuda nessa questão da prevenção do câncer do colo do útero. Doutor, como é que está essa vacina? Ela já está disponível na rede pública? Olha, esse foi um dos grandes avanços da medicina, né? Na década recente, né? Eu, como oncologista clínico, né? Estou muito, assim, entusiasmado, muito maravilhado mesmo com esse avanço, né? Só para lembrar, o vírus, o papiloma vírus, né? Ele, através do contato da pele, né? Em geral, através da relação sexual, ele pode contaminar um grande número de mulheres, de jovens, né? Infecção, então, é comum. O câncer não é comum. Então, se percebeu que a maioria dos casos em que há infecção, a imunidade, o próprio sistema imunológico do paciente é capaz de controlar e debelar essa infecção. Então, você pode imaginar que os pesquisadores enxergaram nisso, então, uma oportunidade. Ora, sabe-se já há muito tempo que, através da vacina, pode-se estimular o corpo humano a fabricar anticorpos contra um determinado vírus. Então, se enxergou aí, na verdade, a primeira oportunidade para se criar, de fato, uma vacina anticâncer. Isso é uma realidade, né? Desde praticamente 2005, 2007, dependendo do país, ela entrou mais ou menos nesse período, né? Já é um produto registrado no Brasil, né? E, na verdade, essa vacina é feita com partículas semelhantes à que se encontra no vírus. E qual que é o resultado da vacinação, né? Fazer com que o corpo da mulher fabrique anticorpos contra esses vírus, papiloma vírus, né? E, principalmente, alguns subtipos. É uma família de mais de 100 vírus diferentes, mas alguns subtipos é que são os perigosos, falando-se em câncer. E a vacina é específica contra isso, né? A vacinação, hoje, é recomendada que ela seja feita na menina bem jovem, de preferência, antes do primeiro contato com o vírus. Portanto, antes da primeira relação sexual. Então, no mundo todo, os estudos mostram eficiência se você aplica a vacina na faixa etária entre os 9 anos e os 26 anos de idade, né? São dois produtos que estão comercialmente disponíveis. Em geral, são três doses, né? E isso, como eu falei para você, foi um grande avanço. Por quê? O que nós esperamos? Controlando a infecção, não deixando acontecer a infecção, protegendo a jovem da infecção, Então, o fator de risco mais importante, que é o vírus, não vai estar presente e deverá isso, então, depois de, ao longo de décadas aí, né? Diminuir a incidência de novos casos de câncer de colo de útero. Então, é um avanço muito importante. Um grande avanço, né, doutor? Uma excelente notícia. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para o doutor. Será que essa vacina já está disponível na rede pública? Qualquer mulher, né? Essas jovens, adolescentes, tem acesso? Ou será que você tem que pagar numa clínica particular? O doutor vai responder essa pergunta daqui a pouquinho. Nós vamos voltar a falar sobre prevenção, cuidados, a faixa etária, que a mulher tem que aí prestar mais atenção. Daqui a pouquinho, vai mandando sua pergunta, mulher.com.org.br ou liga para a gente, operadora 19-3871-9620. Tem perguntinhas que já chegaram aqui, já estão em mãos. E no próximo bloco, a gente abre espaço, então, para esclarecer todas as dúvidas do público. Vai mandando sua pergunta, a gente volta já. Voltamos ao vivo e agora a gente volta a falar tudo sobre câncer do colo do útero. Você, mulher, que está me assistindo, atenção redobrada. Você é da região norte brasileira, né, doutor? Incidência é bem grande nessa região de câncer. Então, fica aí uma atenção especial. A gente está recebendo o médico oncologista, o doutor Paulo Pisão. Doutor, antes da gente abrir o espaço, então, para esclarecer as dúvidas que chegaram, eu queria fazer aquela perguntinha que eu me despedi do senhor no bloco anterior em relação à vacina. Excelente notícia. Então, hoje já existe uma vacina que ajuda a prevenir o câncer de colo do útero. Mas essa vacina está disponível para a população na rede pública de saúde, doutor? Olha, tem duas coisas. Existe um estudo técnico, as autoridades públicas de saúde estão fazendo um estudo técnico para responder qual que seria o melhor programa, qual que seria a melhor estratégia, né? Então, esses estudos técnicos estão bem avançados e está sendo discutido isso de uma maneira muito séria, muito apropriada, né? Por outro lado, a boa notícia é que já existe, sim, um projeto de lei tramitando na Câmara Federal, também bastante adiantado, passando agora por câmeras técnicas específicas, especializadas, mas propondo realmente a generalização do acesso à população a essa vacina. Então, já foi para a Câmara dos Deputados e existem aquelas comissões dentro da Câmara dos Deputados que vão avaliar. Até uma informação pública, a gente quando acompanha isso, né, através até da internet, você vê que isso está tramitando com prioridade, então é uma boa notícia, eu considero que com certeza nós vamos ter aí o assunto já maduro, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista legislativo, né, eu espero para muito breve uma resolução nesse sentido. E aí ela está disponível na rede pública, hoje então só em clínica particular? Isso, através da clínica particular, né? Qual o preço hoje, o senhor tem acesso a essa informação? Olha, os produtos, eu poderia dizer para você, chegam ao consumidor, né, em torno de 300 a 500 reais a dose, se você se lembrar, são necessárias três doses para fazer a imunização da paciente, né? Uma média de 500 reais por dose. E são necessários três doses. Três doses. Então, é um produto caro, né, é um valor que realmente, por isso tão importante essa discussão técnica, para saber qual que vai ser a abrangência da população, faixa etária, né, e a parte legislativa, logicamente, que é importante para que isso se torne uma garantia, um direito para todo cidadão. Perfeito. Doutora, essas pessoas que tomam a vacina, então hoje que elas vão até a clínica, pagam e recebem a vacina, elas precisam continuar fazendo o Papa Nicolau ou não? Só a vacina, ela tem a garantia? Muito importante a sua pergunta, porque, lógico, quando a gente fala do coentusiasmo da vacina, a gente pode induzir a pessoa, o leigo, né, a ficar achando que, então, a vacina dispensa a coleta do Papa Nicolau. Na verdade, são técnicas que se complementam, né? E a boa notícia é que o Papa Nicolau já é hoje disponível. Esse sim está disponível. Sim, qualquer pessoa pode procurar o posto de saúde, a Secretaria da Saúde da sua cidade, e é um exame gratuito, né? Então, é muito importante enfatizar isso para a população. Mas são técnicas consideradas complementares. A vacina não deve levar ao abandono do exame de citologia, o chamado Papa Nicolau. Perfeito. A partir de agora, a gente, então, esclarece as dúvidas específicas da população dos telespectadores que estão participando do programa. A primeira perguntinha, doutora, é da Márcia Aparecida de Moraes, de Sumaré, Estado de São Paulo. E ela questiona o senhor, o problema de diverticulite, se diagnosticado tarde, pode virar um câncer? Diverticulite, pode virar câncer? Olha, muito importante, acho que gostaria de responder da seguinte maneira. São raros os sintomas que a gente pode dizer que são sintomas de câncer. Então, os sintomas, por exemplo, de uma diverticulite, cólicas abdominais, enfim, podem ser, na verdade, sintomas de um câncer do intestino. Então, acho que a maneira mais apropriada de responder isso é, se essa pessoa tem esse diagnóstico, ela deve fazer um acompanhamento, né? Algumas doenças do intestino, principalmente os chamados pólipos, são consideradas situações clínicas em que há um risco de transformação para o câncer. Então, essa pessoa que tem esses diagnósticos, né? De qualquer patologia que tem sintomas, eu acredito que ela precisa ter um acompanhamento médico, né? Principalmente para não ficar com uma falsa sensação de segurança. Bom, porque eu já tenho o diagnóstico de diverticulite, uma cólica, um emagrecimento, ah, eu não vou procurar o médico. Isso pode levar, infelizmente, a um diagnóstico tardio do câncer, né? Então, é importante quem tem um diagnóstico como esse, ter um acompanhamento clínico, ter um acompanhamento médico, né? Para ficar 100% segura de que não há aí duas coisas acontecendo, a diverticulite e o aparecimento de um câncer, né? Perfeito. Mais uma perguntinha, doutor, ainda sobre o Papa Nicolau, que a gente acabou de comentar. Veio da Carla Marques, de Garanhuns, Pernambuco. Um beijo para você, Carla. E ela está perguntando, ela está elogiando, diz que está linda a roupa. Muito obrigada, viu, Carla? Adorei demais o modelito também. Aproveitar e agradecer a loja Zoa, nova parceira do Mulher.com, que está vestindo, viu? Apresentador, um beijo para você, Carla. E ela pergunta, doutora, ela diz aqui, ela tinha uma avó e mesmo fazendo o exame de Papa Nicolau regularmente, ela perdeu essa avó quando ela tinha aí 49 anos. E aí ela pergunta, a avó sempre fez o Papa Nicolau, nunca foi diagnosticado e, quando recebeu a notícia do câncer, já estava bem avançado e a avó veio a falecer com 49 anos. E ela quer saber se, além do Papa Nicolau, então, existe algum outro exame, o que pode ser feito? Ela pergunta como ela e os próprios familiares podem se prevenir, porque ela tem medo que aconteça essa doença com ela. A Carla Marques. Olha, pergunta importante, eu responderia da seguinte maneira. Primeiro, numa família em que já foi diagnosticado um caso de câncer, eu acho que essas pessoas devem procurar um profissional da área de saúde, né? E relatar isso, porque acho que essas pessoas precisam, de fato, de boa orientação, né? E merecem, muitas vezes, um acompanhamento mais específico, mais atento, mais próximo, né? A faixa etária em que a avó dessa senhora comenta, que foi o diagnóstico, 49 anos, na verdade, é a faixa etária mais comum do aparecimento do câncer de colo de útero, entre os 40 e os 50 anos. É incomum o câncer de colo de útero antes dos 35 anos e após os 60 anos, né? O Papa Nicolau é, sim, a estratégia mais importante hoje, vamos aí acrescentar essa estratégia, provavelmente, a vacina, né? Mas hoje existem métodos diferentes de Papa Nicolau, né? Nós não temos mais informações, mais detalhes, mas essa falta do diagnóstico pode ter ocorrido, por exemplo, por uma falha do método, como todo mundo sabe, esses métodos nunca são infalíveis, né? Agora, existem tecnologias, novas técnicas de colher o exame, eu expliquei para você, uma coleta com uma escovinha, hoje o Papa Nicolau colher em meio líquido, que é um termo técnico que a gente usa, tudo isso vem aumentando ainda mais a eficácia, né? E eu a deixaria tranquila fazendo essa recomendação, procure um profissional médico, relate esse seu histórico na família, né? E não deixe de fazer o exame de Papa Nicolau, como é recomendado hoje. Fica a esclarecimento, obrigada mais uma vez, Zilcala. Mais uma perguntinha, doutora, da Noemi Rocha. Ela gostaria de saber se as pessoas que não têm útero precisam fazer o Papa Nicolau ou se já que não tem útero, não precisa fazer o Papa Nicolau? Olha, a resposta geral, né, é que a pessoa realmente que removeu o útero, na maioria dos casos, na população, isso aconteceu por causa de uma doença benigna, né? O chamado mioma, que a população chama como mioma, né? Aí a pessoa fica dispensada, né? Gostaria só de lembrar, né, que às vezes precisa lembrar um pouquinho do que aconteceu antes, né? Por exemplo, vamos imaginar um caso teórico em que a pessoa retirou o útero, mas a sua última citologia, o seu último Papa Nicolau era sugestivo de uma displasia grave, de uma displasia avançada. Aí é diferente, né? Então, a resposta geral é, quem tirou o útero por uma patologia benigna vai ficar dispensado de fazer o Papa Nicolau. O que o médico precisa saber, a paciente precisa relatar para o médico é, mas o que aconteceu aí nos meses e antes de tirar o útero? Imagina, por exemplo, uma pessoa que tirou o útero por causa de um câncer do útero, né? Do colo uterino. Aí a resposta dizer que ela pode abandonar as técnicas de acompanhamento não está correta, né? Mas para a população geral, a mulher que retirou o útero por causa de uma doença benigna fica dispensada de colher o Papa Nicolau. Perfeito. Mais uma perguntinha, doutora. Sou Ana Carolina e gosto muito do programa, tá? Te amo fazer artesanato e ponto cruz. Um beijo para você, obrigada, viu, Ana Carolina? Ela comenta aqui, doutor, que ela teve câncer de mama aos 33 anos e passou por todos os procedimentos de tratamento. Já faz dois anos e, graças a Deus, ela está curada. Ela faz aqui, ela pôs, entre aspas, uma revisão a cada seis meses e está tomando medicamento. Ela diz que toma tamoxifeno, é isso, doutor? Isso mesmo. Está correta a pronúncia? Por cinco anos. Ela diz que ainda vai ter que tomar por cinco anos. Ela alogia o programa e ela pergunta se tem algum problema em relação a esse medicamento. Olha, essa pessoa me parece muito bem informada, né? E que bom que ela está curada, enfim. Um beijo para você, Ana. Me parece que ela recebeu aí bom tratamento, teve acesso ao que há de mais moderno, né? A pergunta dela é muito pertinente. A única ressalva que eu faço é o seguinte, como nós mostramos naquela figura inicial, né? O útero, ele tem regiões diferentes, né? O colo do útero, que é o que nós estamos falando aqui, que é a região que pode aparecer o câncer de colo do útero. E, na verdade, na região superior, aquela mais larga, pode aparecer outro tipo de câncer. No mesmo órgão pode ter tipos diferentes de câncer, né? E, exatamente, como está ali demonstrado. E, na realidade, nas pessoas que, por causa do câncer de mama, tem que fazer uso do tamoxifeno, e o tamoxifeno é uma medicação importantíssima, há um pequeno, muito pequeno aumento do risco do câncer do endométrio, ou seja, do corpo do útero, né? Mas eu tenho certeza que essa equipe médica que faz esse acompanhamento deve estar capacitada, então, para esclarecer isso para ela. Nós não deixamos de recomendar o tamoxifeno para a prevenção da recorrência do câncer da mama por causa desse risco pequeno do câncer do endométrio, né? Mas é verdade, é preciso ter um esclarecimento, uma orientação. E eu tenho certeza que essas revisões que ela vem fazendo são também para tranquilizá-la e monitorar esse tratamento com o tamoxifeno. Ela pode ficar segura. Eu estou até a agradecer porque veio mais uma pergunta da Sandra, a Sandra Goulart, que sempre escreve para a gente, de Jau São Paulo, e ela comenta esse mesmo medicamento. Ela diz aqui que teve câncer de mama e faz tratamento com tamoxifeno durante 5 anos. E ela pergunta se tem mais chance de desenvolver um câncer de útero. Isso é verdade? E ela diz que ainda vai tomar até 2012 o medicamento. Então, para quem teve câncer de mama, é necessário mesmo esse medicamento? Sim, esse medicamento é muito importante na prevenção da recorrência, da recidiva, o reaparecimento do câncer da mama. E está certo. Ele tem, quem faz o uso do tamoxifeno, tem um pequeno aumento, muito pequeno, no risco de câncer do corpo do útero, do endométrio. Não é o que nós, era o objetivo da nossa conversa. É do colo do útero, é do corpo do útero. Mas se você me permitir, o benefício do tamoxifeno é tão grande, né? Que como qualquer decisão médica, quando você pesa os riscos, nós não vamos deixar de prescrever isso. E é importante só fazer aquele acompanhamento, né? Com certeza, com certeza. E a equipe médica vai estar atenta a sintomas como, por exemplo, sangramentos, etc. E ela não deve deixar de tomar o tamoxifeno por causa disso. É um medicamento muito importante. Então, continuei com o tratamento igual o seu médico passou até 2012, tá bom, Sandra? Mais uma perguntinha a gente tem aqui, doutor, de uma mãe. Referente ao HPV, qual a possibilidade de afetar os órgãos se tirar o ovário? Ele pede aqui para a gente não identificar, não vou identificar, a gente agradece. E a ligação veio aqui, se eu não me engano, do PARA, uma participação lá do PARA. Referente ao HPV, a possibilidade de afetar os órgãos se tirar o ovário. Olha, essa pergunta, para ser sincero, está um pouquinho confusa para mim. Na realidade, a principal preocupação do HPV... Eu vou até passar, doutor? Pois não. Só manter em sigilo o nome, mas está aqui atrás, talvez alguma informação. Então, assim, ela não está tão clara para mim. Vou tentar responder da seguinte maneira. A maior preocupação do HPV é em relação à área externa, né? A aumento do risco do câncer anogenital, tá? Então, na realidade, essa preocupação aí com o ovário, só se nós estivermos entendendo assim, que o HPV, o risco do câncer de colo uterino, um câncer de colo uterino avançado, poderá comprometer o ovário? Sim, poderá comprometer o ovário. Precisa quem tem a infecção pelo HPV, né? Que dá umas verruguinhas, o condiloma, etc., que é a infecção. Estou falando do câncer de colo uterino. Essa pessoa precisa tirar o ovário? Não. Na realidade, não existe esse tipo de generalização. Eu posso me comprometer a responder, talvez de uma outra maneira, um e-mail, se essa sua telespectadora me der mais detalhes. Com certeza, a gente me coloca à disposição para esclarecer de uma outra forma para ela. Perfeito, doutor. Então, você que está me assistindo, você que é de Santarém e ligou para a gente, daqui a pouquinho a gente vai divulgar o telefone, o e-mail do doutor, da assessoria, e aí manda o e-mail, dando mais informações detalhadas, e o doutor, então, ele vai esclarecer a sua dúvida, viu? Daqui a pouquinho a gente divulga, já pega o caderninho aí e uma caneta para anotar. Aí você entra em contato com o doutor e ele responde a sua dúvida. Doutor, para a gente encerrar, mais uma perguntinha. É uma mãe que está preocupada com um filho de 12 anos. Ela quer perguntar, ela diz que apareceu um carocinho no peito do filho, reforçando, ele tem aí 12 anos de idade, e quando aperta, quando encosta, dói. E ela está preocupada porque ela não sabe o que é, se é alguma coisa de idade, se pode ser um câncer, algum problema mais sério, algum tumor. Carocinho, pequeno, aperta, dói, 12 anos tem um menino. Olha, acho que, de novo, sem detalhes, é muito difícil a gente dar uma informação precisa. Qual que eu acho que é a recomendação mais adequada, né? Primeiro, para essa mãe se tranquilizar, né? O diagnóstico de câncer na infância não é o mais comum. O mais comum, provavelmente, é que se trate de um carocinho que seja uma patologia benigna. Porém, eu acho que ela deve levar essa criança ao pediatra, ao clínico geral, para um exame. Quando ela fala no peito, também me leva a pensar, talvez, que seja na região da mamária, né? E o menino, nessa idade, por fatores hormonais, pode ter um certo aumento da glândula mamária, é transitório, é dolorido. Então, pode estar havendo essa confusão. Então, acho que a resposta mais adequada seria tranquilize-se. O diagnóstico mais provável não é de câncer, mas eu, certamente, procuraria atenção médica para não deixar de fazer um diagnóstico precoce e tranquilizador. Então, está aí a mamãe, Iramires Bernardes, da cidade de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo. Leva, então, um filho de 12 anos, num pediatra, num clínico geral, só para tirar qualquer dúvida, né, doutor? Quero agradecer muito a sua presença. Os contatos, doutor Paulo, o telefone, e-mail, está no seu vídeo. Você pode enviar sua pergunta para a gente, a gente repassa o direto para o doutor. Quero agradecer muito a gentileza, viu, doutor, o respeito. Quero agradecer muito a gentileza, viu, doutor Paulo, o telefone, e-mail, está no seu vídeo.